Mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu trago uma receitinha utilizando apenas dois ingredientes Hoje eu vou usar a gema do ovo, mas se você quiser fazer com o ovo completo não tem problema Essa receitinha é para tratar manchas nas mãos, quase que não sai gente, mas saiu Tratar manchas nas mãos e também ajudar a ativar o colágeno Essa é a famosa receitinha que é assim que você passa quando retira, dá aquela sensação de esticar na hora O ovo é assim, quem já fez sabe que é verdade Outra coisa que nós vamos utilizar na nossa receita é o azeite de oliva O azeite de oliva tem propriedades altamente hidratantes Ele também ajuda a clarear manchas e ajuda a ativar o colágeno Então se você está com rugas aí na região das mãos e dos braços, essa receitinha é para você Já anota aí e vamos fazer e cuidar aí dessas áreas Quero lembrar você que todos os benefícios ficarão aí na descrição desse vídeo, tá bom? Caso tenha interesse, clica lá Agora se você leu tudo e ainda ficou alguma dúvida, é só me perguntar que eu ficarei feliz em ajudar O que nós vamos precisar? Aqui eu tenho a gema de um ovo e adicionei uma colher dessa pequenininha de sobremesa de azeite de oliva Que pode ser substituído por outro óleo vegetal que tem aí na sua casa, caso você não tenha o azeite, tá bom? Vai misturar tudo muito bem Antes de aplicar é necessário que você faça um teste alérgico, tá bom? Fez o teste alérgico, não teve alergia, aí você pode aplicar aí nas suas mãos Aplica fazendo movimentos circulares, deixa até secar Quando você ver que o ovo secou, aí você vai retirar Eu aconselho fazer essa receitinha no período da noite e duas, três vezes por semana, dependendo aí da sua necessidade Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, foi feito com muito carinho pra vocês Eu fico aqui, mas te aguardo nos comentários Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus!